Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E você convida com os personagens fora do ambiente de trabalho? Não! Não! Não? Muito nenhum. Não. Você está lavando uma louça, ou se queimando na panela, por exemplo, de repente, assim, ela poderia pensar assim, agir assim, isso não acontece? Não, porque, assim, você já tem o roteiro pronto, o que ela vai falar, o que ela vai ver, assim, então, não... Eu me atenho ao texto que eu vou fazer, que eu vou falar. Então, aquele texto eu estudo muito, assim, a maneira de falar, se tem sotaque, se não tem, a velocidade, o gestual que vai estar ali, o sentimento que está no negócio, mas eu não fico assim, ai, como seria a Maria Tereza lavando louça? Como seria a Caira Miranda? Você lavando louça, de repente, surgiu alguma coisa para você trazer para o personagem. Acontece isso? Dirigindo um carro? Não, não que eu lembre, porque é isso, eu... O fato de... Pelo menos desses que eu tenho... que eu fiz, né, da minha experiência, é aquela... Dentro daqueles textos, dentro daquela situação que se apresenta na peça, é só aquilo que eu... E você decora fácil? Decorava mais fácil, né? Agora é mais difícil. Essa última peça, assim, eu falei, nossa, será que agora aos 60 eu vou conseguir decorar? Para mim, a dona da história foi a pior... O meu pior... A ponto de, na estreia, eu estar errando o texto, assim, no ensaio da estreia, sabe? Foi muito bom. Eu estava vivendo uma situação emocional difícil, porque meu pai estava muito doente, tanto que ele faleceu logo depois da estreia. Então, eu acho... É, eu acho que isso... Por mais que eu achasse que não, mas é óbvio que... Nosso corpo, né? A gente que se acha, assim. E o texto era realmente difícil, assim. Então, eu fiquei um pouco decepcionada comigo, assim, né? Como atriz e tal, porque eu não gosto de deixar ninguém... Porque ainda mais nesse texto, que eram só duas atrizes, né? Eu devia estar passando insegurança para outra atriz. Mas, no fim das contas, a Maria Tereza, assim, eu... É aquela coisa, repetição, né? Repete, repete, repete. Estuda, estuda, estuda. E eu também preciso ter tudo, sabe? Eu preciso ter o figurino, a lua... Quando acontece mesmo, até eu não ter tudo, eu não me sinto moldada, flexível, à vontade. Eu preciso ter o cenário, a trilha, a roupa. O personagem surge para você quando você põe o figurino. Você vai para o teatro, por exemplo, você precisa de um tempo de concentração? Ou é pôr o figurino? Põe o figurino? Não, o que eu preciso no teatro é passar o texto. Então, eu passo... Dependendo, né? Passo comigo, em casa, passo assim. E gosto de passar sempre uma vez antes de fazer a peça. Eu gosto de passar sempre. Acabou a gravação, você também tirou o figurino, acabou. Claro, acabou. E assim, a ponto de... Assim que termina a temporada também, eu não lembro mais de texto nenhum. Agora, o que é mais difícil, Angela? Um personagem completamente diferente de você, que é uma coisa que o ator busca, né? Ou uma personagem que, de repente, mexe com as tuas dores, mexe com as tuas feridas? O que é mais difícil fazer? Eu acho que é mais fácil fazer personagem bem diferente. Eu nunca tive nenhuma experiência, assim, com alguma coisa muito parecida. Por exemplo, essa personagem, eu faço o sotaque da fronteira gaúcha. Foi muito difícil para mim fazer esse sotaque, porque me ouvir... Parecia que eu estava falando outra língua. E como é um sotaque muito duro... Então, demorou para eu me sentir... Era assim, eu falava assim, ai, que saco tem que fazer esse personagem. Agora eu já fiz as pazes, assim. Agora eu gosto, porque eu acho que de tanto fazer, você vai aceitando e vai amaciando, né? Mas parecia que eu estava, sabe, o texto tijolo, assim, me ouvindo, assim. Bom, já não sei mais o que você me perguntou. Seria mais fácil fazer o personagem próximo? É uma coisa diferente. Por exemplo, a Penélope. A Penélope foi bem fácil de fazer. E é totalmente diferente de mim. É super feminina, é uma voz fininha, é toda catita, é com um gestorzinho todo meio de boneca, assim. E foi uma personagem que, vestindo, quando eu pus o figurino, ou melhor, quando eu vi o figurino, o croqui, assim, já me veio um pouco a personagem. Figurino é uma coisa bem... Tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na TV, você faz o personagem durante um tempo. Uma peça fica algum tempo em catais, o filme você leva alguns meses para gravar, uma novela você fica oito meses gravando. Pergunta o que eu faço. Quando acaba o trabalho, dá luto ou alívio? De repente, por exemplo, na maioria das vezes, eu acho que dá alívio, assim. O que tem é que, às vezes, o contexto é muito legal. Tipo assim, fui gravar um filme no México. Então, eu estava num resort, numa praia, gravando cenas todas no oceano. Foram três semanas. Então, deu uma tristeza quando terminou, porque era muito legal, assim. Era um filme infantil, era comédia, era tudo de bom, assim. Ficaria dois meses gravando. O Homem da Sua Vida, que foram três meses, dá saudade da equipe também. Foi um trabalho super gostoso e tal. Só que era um trabalho que... Era uma comédia, mas eu tinha que chorar muito, assim. Então, eu tinha que me... Por exemplo, para cinema, você tem que chorar de verdade. Então, você tem que se concentrar. Eu não posso estar ali, na maior galhofa, e, de repente, gravando e fazer cena de choro. Para mim, tem que ter memória emotiva, blá, blá, blá e tal. Então, eu acabava... Me cansava, assim, apesar de ser uma comédia, né? Porque eu tinha que ficar, sei lá, eu, botando cenas terríveis na minha cabeça. E para o corpo, para o cérebro, aquilo está acontecendo, né? Quando o trabalho acaba, quando o trabalho acaba, para onde você guarda os personagens ou você simplesmente descarta? Bom, como eu sempre empresto figurino para os personagens, por exemplo, do Carinha de Anjo, tem uns seis cabides ali dos figurinos, que é o da Rosana, né? Da roqueira Rosana. Tem algumas perucas. A maioria dos personagens estão aqui em casa, os figurinos, né? Mas eu... Sei lá. Eu lembro, por exemplo, desse do legítimo Inspetor Perdigueiro, né? Que eu fazia essa perua, que era muito legal. Eu lembrando, assim, parece que nem era eu, né? Engraçado isso. Talvez, há tanto tempo atrás, e por ser tão diferente de mim, assim, realmente parece que era um personagem mesmo, de uma coisa que nem era eu que estava fazendo. Já morreu? Em cena? Já morri? Não, não morri. Você acha que seria tranquilo gravar a cena da morte do personagem você fazendo? É, por exemplo, no Amor à Vida, que eu fazia uma mulher que tinha cirrose. É, morrer ou não morrer. Eu fui no Alcoólatras Anônimos, daí eu tinha que fazer um depoimento super emocionado, chorar. Essas cenas de choro em televisão, eu sempre consigo fazer, mas, às vezes, eu me emociono demais e aí tem que gravar de novo, porque, às vezes, a voz fica ruim, né? Já me aconteceu duas vezes. Essa vez aí, no Alcoólatras Anônimos, aí você emociona todo mundo, a equipe e tudo, mas o público não vai quase entender o que você está falando, né? Você faria assim no caixão? Ah, não sei. Deitada no caixão, sim. Agora, caixão fechado, eu não sei, não. O problema, isso eu falo na vida real, o problema não é morrer, o problema é o algodão no nariz. São atuações diferentes, em geral. Você faz uma novela inteira ou você grava uma participação de um capítulo. Você entra, faz um... Você decide, por exemplo, que todo mundo está fazendo junto. Ou você, que nem você fez, a grande família, que já tinha um eleito formado, você fez uma participação especial. São atuações diferentes? Ah, é ruim. Participação... Ah, legal. É legal fazer, óbvio. Mas é muito mais legal você estar no trabalho. Primeiro, porque é um papel pequeno. Segundo, porque ali tem já toda uma família formada e você entra meio de outsider, assim, né? Então, tanto que quando eu estou fazendo um trabalho que eu sou a família e vem alguém de fora, nas novelas, nas participações e tal, eu tento tratar essas pessoas com o maior carinho, porque é sempre difícil você entrar num time que já está jogando ali há muito tempo, né? Então, é melhor a gente já estar no processo junto, é sempre bem melhor, né? Duas coisas. Quando você substitui ou quando você faz um remake, você já deve ter feito algum remake. Você busca aproximação com quem fez e quando alguém faz, te substitui ou faz um remake ou vier fazer um remake de um personagem que você já fez, vai dar ciúmes do personagem ou você não tem essa? Sim, dá ciúmes, porque geralmente eu acabo inventando muita coisa, eu sempre dou mais do que me pedem. Todos os meus trabalhos, até em novela, eu invento texto. Então, eu lembro do Mambeme que eu fazia essa espanhola, que eu acabei criando a música, eu juntei a bandeira com o Pararatimbum da Carmen Miranda, eu criei a coreografia, criei a música, criei várias gags junto com uma questão de ser a espanhola, uma coisa corporal, e aí eu saí, quem me substituiu foi a Eliana, esqueci o sobrenome dela, e é claro que eu tinha, eu fiquei com ciúmes, óbvio, porque se ela tivesse pegado aquele texto, ela não teria nada daquilo que eu criei, entendeu? Então, mas é um ciúmes, tipo assim, eu sou do bem, Ciúmes, putz. Mas quando é o contrário, você busca na atriz a referência, ou você tenta se distanciar? Não, por exemplo, essa peça, quer dizer, que nem a peça nem daria, que foi a Tônia Carreiro que fez, eu não vi nada de como ela fez nos anos 90, nem sei se tinha condição de ver, mas eu preferia não ver, preferiria não ver. O próprio Homem da Sua Vida também eu não olhei como que a Mercedes Moura fez. então eu não sei se isso é bom ou ruim. E o... Qual foi? Closer, por exemplo, que eu... Ah, Closer eu cheguei a assistir a Julia Roberts, mas era cinema, a gente estava fazendo teatro, aí eu cheguei a assistir. Mas geralmente eu prefiro não, assim. Eu sou muito criativa, eu gosto de fazer o meu, assim, do meu jeito. Agora, você gosta de se ver? Você gosta? Você faz uma novela, você se vê? Você acompanha? Você se vê com os olhos da generosidade ou com os olhos da severidade? Da severidade, sempre. Isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, essa coisa perfeccionista do meu pai, de nunca está bom o que eu estava fazendo, então eu trago comigo, porque eu sou de uma geração, hoje em dia, um pai fala para a filha que ela é maravilhosa, que tudo que ela faz é sensacional, eu sou de uma geração que os pais eram o contrário, não está bom, não está bom, não está bom, faz melhor, não está bom, você está péssima, não sei o quê, então eu tenho isso internalizado. Mas ainda que severa com você, você consegue ver evolução no teu trabalho? Você se acha... Sim, eu venho cada vez melhor, a televisão. Eu vim aprendendo, eu era bem crua, eu fiz coisas... Acho que a minha sorte é que as coisas que eu fiz que eram bem ruins, eram coisas que não tiveram muita... Eu tive a sorte de poder errar sem ninguém ver muito. Eu tive a sorte